Nós estamos aqui numa área mais fria da Fazenda AP Central, o Centro de Pesquisa da AP. Aqui nessa linha, exatamente, nós tínhamos um acaiá, que nessa condição não vinha dando resultado. E nesse plantíssimo publicado, depois de fazer o teste com três plantas, três ruas, nós viemos para cá fazer 2,2 hectares. Arrancamos o acaiá e entramos com o catucaí 24-137, direto, e com um quilo de gesto por metro de NAR sem bater cova. Então aqui foi o plantio cultivo mínimo, um plantio simplificado do sistema de renovação da AP. Então nós estamos aqui ainda em teste, comparando isso com áreas que nós batemos cova, nós vamos ver aí em cima, já tudo numa mesma área, os três comparativos. Mas aqui nós já estamos com 2,2 hectares já renovados da forma simplificada. Então está indo bem. Vamos esperar agora colher os resultados. E aí é um toco da lavoura antiga de acaiá, é um toco de acaiá que ficou depois de triturar e a lavoura nova. E aí E aí